Olá pessoal, Promojo Game na área, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês, informando pra vocês e dando motivo, porque não vale a pena você comprar uma 4060 ou até mesmo uma 4060T, tá bom? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir pra você, Ei, acabou com o macho, bode pra lasca voar, ativa o sininho, deixa esse likezão aí e se inscreve no canal pra todas as vezes que a gente postar vídeo e você ser notificado, tá bom? Gente, é o seguinte, Promojo, por que você tá falando que não vale a pena comprar 4060Ti ou uma 4060? Primeiro, galerinha, se for pra você comprar uma 4060 hoje, ei, larga de ser bobinho, rapaz, taca de pau, vai no mercado de usada aí, ó, hoje você acha 3060 normal, num valorzinho aí de 1600, 1500 conto, eu quando eu tenho 3060 hoje aqui, eu vendo ela de 1500 conto aqui, entendeu? Então é muito melhor você pegar, porque é uma plaquinha que ganhou pouquíssima coisa de uma 3060, o ganho não foi gigantesco, não foi bom, ei, Bruno, mas tem um DLS 3.0, ei, galerinha, DLS 3.0 e bosta, eu dou uma fungada na bochinha, entendeu? Ei, galerinha, agora se vocês falar pra mim de uma 4080 e uma 4090, aí é placa virada a peixe, tá bom? Então, bora lá, olha aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês, 3070Ti, modelinho da Vision, olha só, galerinha, ó, olha essa plaquinha aqui, o tanto que ela é linda, ó, lacradinha, nova, 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 sabe por quanto que pro Modigate tá vendendo essa plaquinha? Eu tô vendendo ela por 2.600 reais, é, 2.600 no valor de avista. Olha aqui, pessoal, eu tenho 3070Ti, modelinho da Zotac, plaquinha linda, bonita, boa pra caramba, sabe por quanto que eu tô vendendo ela, pessoal? Por 2.400 reais, é, é. Olha aqui, galerinha, ó, RTX 3070Ti, melhor do que a Zotac Trimit, da Galaxy, modelinho Triple Fan, sabe por quanto que eu tô vendendo? 2.400 reais, é, é. Aí você fala pra mim, pô, pro Modigate, eu vou pagar numa 4060Ti, eu vou pagar 3.200 a 3.300 reais numa 4060Ti, faça isso não, meu santo, não faça não, olha aqui, pessoal, ó, pra vocês terem aqui mais qualidade, ter um pouco de performance melhor e plaquinhas no estado de nova, tá bom? Então, gente, pra mim, no meu conceito, eu vou falar pra vocês, NVIDIA na série 4060 e 4060Ti e 4070, pecou demais, pecou demais, é melhor você ainda de série 30, que são placas boas, continua sendo moderna, com HDMI 2.1, se você tiver monitor, se você tiver televisão, que é o meu caso, que você vai conseguir ativar aí até 144Hz, tá bom? E tem, né, os DisplayPort que você sabe que você consegue ativar até mais, tá? Então, galera, não cumpre, não cumpre 4060, não cumpre 4060Ti, dá uma pesquisada aí na OLX, em algum lugar onde você vê, por quê, galerinha? Você vai conseguir comprar uma plaquinha um pouco mais em conta e uma plaquinha com desempenho ainda superior, tá? Então, se você, pelo amor, você tá falando besteira, tô não, tá, galerinha? Eu vou falar uma coisa pra vocês, toda semana chega aqui pra mim 18, 15, 20 placas aqui por semana, é o que bate na minha mão, então eu falo pra vocês daquilo que eu vivo, tá? Então, eu quero dizer pra vocês que a 3070Ti é melhor sim do que a 4060Ti, tem um leve desempenho melhor e outra, é mais em conta, tá aqui, ó, 2,600, 2,400, tá bom? Então, eu queria, meu intuito desse vídeo aí de poder te ajudar, você que tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que assim que eu for notificado, eu já te respondo, e pra nós aqui do Promo de Game é uma satisfação em poder ajudá-los, tá bom? Então, o cheiro no pé do cangó a vocês, e até o próximo vídeo, galerinha!